Oi gente, está começando por aqui mais um programa nas redes sociais e também no portal da revista Nossa. Programa Te Contei, semana posterior ao carnaval, mas foi o teu. Eu beleiro Netflix. Só em casa, lavando o carro, cuidando do filho. Mas reforvo em casa. Beleza, então. O meu também foi mais ou menos nesse estilo aí, mais Netflix e tal. Bom, mas tem coisas, tem a cidade formulha, né? Sim, formulhou. E você vai ficar sabendo de algumas coisinhas daqui a pouquinho, depois da nossa abertura. Então, estamos chegando aí, né? Depois da semana posterior ao carnaval. Vamos falar primeiro uma coisa? Do carnaval, do lugar que você participou, do carnaval, do arbergue lá, que foi um sucesso, carnaval infantil. Você vê fantasia? Nossa, muita criançada fantasiada e parabéns ao Jorge lá toda vez nessa foto. Você tocou lá, foi vazio, não foi? Eu toquei. As fotos podem conferir no portal da revista Nossa, né? A cobertura da Mariazinha Gonçalves, a fotógrafa da revista e também no portal. Beleza, então. O que mais que a gente tem? Nós estamos aqui hoje para duas coisas. Uma sorteio para falar do preview da festa de champanhe, que acontece dia 21 agora, de fevereiro, lá na loja Maria Marta. Deixa eu só fazer uma parte, eu não sei o quão você está inserido na noite, mas eu como fotógrafo, a gente está vendo as palavras, que dá um orgulho tão presente nessa festa de champanhe. Eu vou falar uma coisa para você. A mulherada tem umas mulheres aí, está desesperada para chegar logo. São 600 mulheres confirmadas na festa de champanhe. E agora no preview, lógico, vão ser menos gente, que a gente vai lá fechar o lançamento lá da champanhe oficial da festa de champanhe. E, né, eu descobri, dia 21 agora, de fevereiro, lá na loja Maria Marta. Presença, está todo mundo confirmado, não. Convidado, a mulherada que tem convite para a festa de champanhe pode aparecer lá, que será bem-vinda, então dia 21 agora, com desfile da loja Maria Marta e muita coisa legal. É o preview da festa de champanhe, que está sendo considerada uma das maiores festas femininas, né? É a maior festa feminina do Estado de Santa Catarina, que já se ouviu falar. Olha só, já é um dos tops dos tops. E falando aí, falando em mulher morrida, pô, eu não consigo me conter, né? Vou ter que contar uma fofoquinha. Essa semana aí, cara, o Rui para um lado, um pão para o outro, né? Uma linda, uma morena linda, 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 linda. Você vai atrever. Separou. Separada? Está separada. Mais uma, mais uma. Mas vou dizer uma coisa para dizer, é uma mulher linda, independente, tem um bom trabalho, não precisa de ninguém, mas infelizmente não deu certo o casamento e ela se separou. Achou ele o jeito atrás. A minha curiosidade está, Gonçalo, é morena ou é loira? Não, é morena. É morena, é de fechar com a terra. Parar o trânsito. Parar o trânsito. Infelizmente, o Rui para um lado, o Vão para o outro. Os homens aí vão ter mais uma mulher linda na cidade. E ela também tem mais uma oportunidade de entrar, ser feliz aí, né? Chega de fofoca, cara. Não gosta de fofoca também. Vamos falar do sorteio? Vamos falar do sorteio. Esse é o sorteio que a gente já divulgou há duas semanas atrás, que é o sorteio da estadia no Kalahari. E também o difusor, vai do Sueli Castorviz. Esse é o difusor, né? O bem cheiroso, daqui a Sueli, vai, faz Jaravansu, que está sendo recomendado para quem conhece, que é arquiteto. Que é cheiroso, né? Cheiroso, sacanagem. Isso. E a estadia, lá do Kalahari. Ah, do Kalahari. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu abrir. Deixa eu pegar as grafas aqui. Vou segurar aqui. Tá, temos aqui, então, o Volcher, né? Que dá direito aí, um pernunte lá no hotel Kalahari, naquela suíte. Servido aí para os nossos amigos Maury Cunni e James Cunni, que cederam para nós esse sorteio. Vamos lá. Faz assim. Vamos lá. Eu jogo, você pega. Vamos lá. Vamos lá. Vai passar uma noite maravilhosa, então, no Kalahari aí, pode levar o namorado. Namorado, a Lidia, 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 a Lidia. E para fechar com o Chave de Ouro, que nós temos na semana, Toninho. Rancho do Toninho. Aliás, falando em Rancho do Toninho, eu estive lá no baile do sábado, lá no Rancho do Toninho. Sim. Parabéns, estive falando lá no Toninho, com o filho dele. Super, foi baile com Garotos de Ouro. Dançar também ou não? Não, dançar não é. É barato. Toda quinta-feira, já agora, nós temos Rancho do Toninho. Nós temos o Beira Rio. Aliás, semana, ele tem marisco, camarão, fresquinho, da hora, que reúne a família, vai lá, que é legal pra caramba. E também temos o quiosque da Brama aí, do nosso amigo Neto Santos. Toda quinta-feira, temos três lugares maravilhosos para a gente fazer esse diário de Aravação. As quintas-feiras, Beira Rio, Restaurante do Beira Rio, com música ao vivo. Todas as quintas, MPB, Tommy Rock, é de um abraço para o Fago. Final de semana, Rancho do Toninho, trazendo baile, promoções, roupas sertaneiras. E o quiosque da Brama, lá, é de quarta a domingo. Beleza, então. Beleza, fecha. Chega por hoje, nós vamos passar no tempo. Gente, uma ótima semana. Até a próxima.